Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tem o grande Kiko, Rai com as gifes, o Brocas. Oi, oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meus caros? Esta noite, além de vocês, temos o dono disto tudo, o grande José Rai Santos. Não, 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 a ser em outro. Combinamos o José para falar aqui das atividades que ele tem feito no mundo das blockchains e coisas do género. Ele está ligado à Offchain Lisbon e à Block4U, certo? Estás a ler bem o meu LinkedIn, sim, sim. Estou a tentar ler, sim, não. Exato, exato. Está ótimo. Mas já vamos a isso. Antes disso, eu quero perceber que é que estes meus caros andaram a fazer criptoatividades esta semana. Tiveram muitas criptoatividades. Pá, se eu disser que não, fica mal visto, portanto. Muitas, Raul. Muitas, muitas. Pá, eu vou contar a minha criptoatividade da semana. Qual foi? Quanto? Porque se vocês não fizeram isto, tiveram a perder. Nenhum de vocês comprou um NFT dos CTT? Por acaso, não. Um criptoatão. Deve ter comprado. Opá, não. Não me convenceu a publicidade. Epá, são os melhores NFTs do mundo. Basicamente, para os nossos caros ouvintes não ficarem a perder, podem ir ao site dos CTT e procurar pelos NFTs deles, que são 40 mil, sendo que 35 mil são comuns, 4 mil e 900 raros, 99 super raros e um único. Paridade e tudo. E tem um custo único de 9 euros e 90, mais 3 euros de portes. Isso é para o produto. Mas como é que a portes chama o NFT? Não, 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 não. Porque o NFT chega-te a casa. Ah, chega-te a casa. Ah, tem uma apresentação física. Muito bom. É emprego pelos CTTs, naturalmente. Exatamente. Estou comprando este tipo o selo, não é? Físico. É um NFT. É, é um NFT. É o futuro. É o futuro. São NFTs que chegam a casa. Recebemos uma coisa em duplicado. É fantástico, parece-se. Sim, sim. Agora manda-me uma carta com o NFT, que é ótimo, não é? Não, mas podes fazer o bairro. Pois podes. Queimas o físico no esqueiro. Pegas o no esqueiro. Ou não. Ou queimas o digital, mandas para o bairro no adresso, mandas para o 00. Ficas só para o físico. Exato. E dá. Este NFT tem as particularidades de dar para pagar com, adivinha Kiko, com o que é que isto está para pagar? Cartão de crédito. MBWay, Paypal, Multibanco, Payshop. Boa Nero. E dá para ir à cobrança. Não. Podem comprar e só pagam depois. Sim, mas isso é por em cima dos portes, mas que alguém gozinha, não é? Vou escolher essa e tal. Por acaso, não. Por acaso, fica na mesma as três horas. Oh, excelente. Que é engraçado. Já, só para acrescentar, estamos aqui a gozar com isto e com razão, porque tentámos convencê-los a vir falar connosco e a apresentar-nos o projeto, mas o Joel respondeu que informa que poderá que possa consertar todas as informações do CryptoStamp através do link e não mandou o link. Obrigado, João. Pela tua inutilidade, João. Esta mensagem é dedicada a ti, especialmente, João. Exatamente. O Joel do CTT. O que surge, não hesita em contactar. Mas ele tem um canal do Discord, é que tens para descobrir. Epá, se calhar foi isso. Queria mandar o link do Discord e não mandou. Exato. Pronto, estamos a perder os CryptoStamps. Os CryptoStamps, na realidade, não é um projeto do CTT, é um projeto à parte, é o StampsDAC.com, é um projeto só de selos e o foco deles são empresas que vendem, empresas que vendem, são empresas de correios, de transportadoras, de entregar cartas. No site deles, eles têm quatro correios, vou-lhe chamar de correios, com o qual já têm parcerias, que é o C-Post International, Caraíbas, LáPost. Pera, eles fazem parcerias com... Sim, com o C-Post da Telecita. Com o C-Post das Caraíbas. Oh, meu, isso é incrível. Um T-Post, que é do Botão. Eles têm token? Estou a brincar. Tem NFTs? Não tem NFTs? Não, não, mas por exemplo, tem um token, não é? Peraí, estes correios têm um nome engraçado, que é o BotswanaPost. All right. E é da Botswania, África Austral. E pronto, é isso. Meus caros, não percam a oportunidade de comprar NFTs físicos. Portanto, peraí, nós estamos... Dizeste que era o quê? Era Botswana? Eram as Caraíbas? Botswana, Caraíbas, Botão, Costa do Marfim. E Portugal. Espetáculo. Estamos na lista. Fantástico. Isso é um ótimo grupo do Mundial, pá. Sim, sim. Por causa, eu estava literalmente, estava... Vai haver um bom grupo do Mundial a acontecer aí, assim. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Pronto, é isso. Não tenho mais a acrescentar. Só achei giro. Eles têm um vídeo a explicar como é que funciona o Metamask. Eu vou só dizer uma coisa, eu fico triste, o slogan, eu não sei qual é o slogan deles, mas certamente não é o slogan que eu vou dizer, eu estou triste por causa disso, que é, o slogan devia ser, queres um selo digital? Porque selo dá para ser, tipo, percebes? Tem este duplo significado. Ora, o slogan, sei lá que piada, é um gajo antigo, um gajo percebe logo, é já sério. Ele não selo é um selo antigo, não sei como é que estou agora. Exatamente. Não é? Tipo, tem aquelas piadas, tipo, pá, queres um selo digital? É mais antigo, não é? Tipo, mas tem piada. Eu, se visse a slogan, eu não comprava logo um NFT. Eu, por acaso, traduzi o slogan do stampdack.com e já não estava a esquecer, queres saber qual é que é? Não. Fazendo coleções de NFTs, selos originais, a partir de operadores postais com benefícios. Pá, é a realidade. Primeiro isso, se não é um slogan, isso é uma frase inteira é ridícula, pá, portanto, se tem mais de 5 palavras, eu não, pá, não sei. Não, não é um slogan. Não, é um slogan. É uma frase e o rejeito. É um manifesto. É um manifesto, exato, obrigado. É um manifesto, é um manifesto, pelo amor de Deus. É o quê? É o quê? Eu acho que deviam todos comprar um NFT do CTT, que isto um dia vai valer muito. Então, são 9h90, mais portos. Vai ver se compras a Real Fever. Não, mas tu compraste um, não é? Eu comprei um, estou à espera que chegue, sim. Ah, então estás a fazer o pump do bag. Não, não. Ah, então calma. Estou a fazer o pump do bag que ainda não chegou. Mas tu diz que está a trabalhar no futuro. Tinha-se a opção de correr azul, meio verde. Não, não. Manda-lhe ir à cobrança. Só para acontecer. Eu nem pedi-te em stake. Olha, cuidado se o seu CMVM não vai atrás. Exatamente. Ah pá, isso é que o CTT não tem nada a ver com isso. Não, não. Estão chineses, ô caralho. Ah, e já agora falando de criptoatividades, José, o Zé, o que é que fizeste esta semana criptoatividades que nos queres contar? Para caso, vou-te ser honesto, olhei para essa coisa do CTT. Vou olhar para isso. Afinal, não fui o único. Tenho um interesse genérico sobre o ecossistema. Estou a fazer um projeto para o levantamento, o mapeamento deste próprio ecossistema. Portanto, estive a trabalhar um pouco nisso e noutras consultorias que tenho em andamento. Ah, e enfim, à parte aqui das brincadeiras, eu acho, aliás, comecei um falo sobre isto, estes tipos de benchmarks, acho que são institucionais, acho que são importantes para o ecossistema. O CTT, pá, pode estar bem ou mal, pode dizer que a empresa é A, B, podia ter feito com o prato da casa, pá, temos aqui o fevereiro, pá, por exemplo, pá, que lhes oficia naturalmente muito mais capacidade, provavelmente, do que aquela que foi agora entregue. Provavelmente. 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 Mas acho que é importante eles aparecerem no mercado. Acho que é importante que a TV tenha feito os NFTs, pá, acho que é importante que a TAP esteja a brincar ao metaverse, portanto, acho importante que estes benchmarks comecem a aparecer para não sermos só nós, naturalmente. E, portanto, essa foi uma das minhas cripto-atividades, foi, naturalmente, fazer algum research básico, ou muito à lei do que tu fizeste, no sentido de perceber o que é que eles andam a fazer, com quem é que andam a fazer, qual é o impacto, qual é a estratégia, se é que tem, qual é a própria curadoria de conteúdos, que é uma área que me preocupa bastante. Ou seja, não é só as dimensões tecnológicas, o vibe, o hype tecnológico em si, ou as tais cinco wordzinhas que o Pedro, que o Febreiro estava aqui a falar, como é que nós comunicamos isto. É essencialmente como é que nós desenhamos e curamos, naturalmente, dos próprios conteúdos em si, portanto. Muito bem. Também convido a seguirem esse projeto. E agora, se calhar, voltamos um bocadinho atrás, e vamos para onde devia ter começado, mas eu sou sempre assim, começo por outros lados. E vou-te perguntar quem é que é o José Reis Santos, e como é que tu chegaste às criptocenas? Às criptomoedas e coisas do género? Eu, na realidade, sou um historiador. Tenho um doutoramento em História Comparada. Defendi aqui, tipo, muitos anos em Budapeste, na Central European University, como Guest Ritz de Fela, portanto, estive a fazer, essencialmente, investigação para o meu doutoramento, trabalhei o período do fascismo português, ou a primeira parte, para ser mais concreto, do fascismo português, e como ele era percebido e entendido, vendido, de certa maneira, ali na Europa Central, não é? A minha tese era cá, foi orientada pelo Fernando Rosa, e portanto defendi aqui na Nova. Quer dizer, mas sempre tive, muito ligado à academia, também tive, muito ligado à área da ciência política, eleições nacionais, sempre com um olhar, se quiseres, em instituições públicas e políticas. Portanto, eu estudei a transição para o turismo português, para o fascismo português, também estudei o nosso PREC, que é um período muito interessante, por exemplo, para entrarmos em conversas sobre dados, e eu tenho visto muitas vezes, o nosso PREC está cheio de dados, não é? Para dados, de certa maneira. Portanto, acho que é interessantíssimo, portanto, também estudei esta transição. Mas falhou? Quer dizer, falhou, sim, não, não é? Tu tens, por exemplo, tu tens as associações de moradores que acabam de ser um produto do PREC, não é muito diferente de uma dausita, por exemplo, não é? Tens ali o Treasury Management, tens ali até um governo, etc, etc. Quer dizer, eu fui hoje para uma dinâmica capitalista de empresas que estão com domínios, não é? Pronto, mas a base, a base era um bocado essa, enfim, posso estar-te aqui mais a dizer. Tem muitas redes cooperativas, não é? Claro. O próprio projeto de salto, não sei se é uma coisa que é próprio, que é uma coisa que é feita ali ao âmbito da arquitetura, da intervenção do, portanto, no espaço urbano, em que estava uma malta como a Cisa Vieira, portanto, um conjunto de jovens arquitetos, se juntavam com os técnicos das câmaras, com as populações, pá, e aquilo era tudo decidido em Assembleias Gerais, e o que é que se faz, o que é que não se faz, e fizeram-se, na realidade. Portanto, tu vais ver aí no Porto, há aí umas, uns celos bairros que foi feito pelo próprio Cisa, pronto, quer dizer, e as pessoas vivem lá na mesma, aliás, hoje já está Chiquérrio, naturalmente estás a viver numa casa do Cisa, que ele fez quando tinha habito e tal antes, e, portanto, são exemplos que podemos trair hoje, quando olhamos aqui com este olhar mais do EP3. Mas, portanto, isto para dizer que tive sempre um bocado com um olho nestas dinâmicas institucionais, pá, políticas, causa pública, corrupção, transparência, como é que as elites se adaptam, pá, a estes novos regimes, e, pá, e quando acabei do movimento, tive que pensar um bocado na vida, estava em Budapesta ainda, e, portanto, avanço com dois sócios, com o primeiro projeto, pá, que era um bocado uma portable OTC, conseguias fazer ali trading numa tablet, essencialmente era essa a sinopse, é esse o pitch. Avançámos com um desenvolvimento ali em Belgrado, pá, aquilo estava desenhado para as casas de câmbio, ou seja, se fores a Budapeste, se não fores, já foi a Budapeste aqui, se não foram, pá, naturalmente recomendo-o vivamente, que é uma cidade incrível, pá, aquele fim de semana não é curto, de quinta a segunda, de quinta a domingo, pá, funciona maravilha, é, pá, pronto, eles têm foreign, não é, portanto, têm de estar a trocar dinheiro, têm de estar a utilizar a moeda local e etc, pronto, e a ideia era, se estás a trocar dinheiro, pá, trocas cripto, naturalmente, não é, essencialmente era isso, mas pronto, chegou o que é o risco. E consegues usar as criptas em Budapeste? É, pá, sim, está relativamente friendly, eles tinham um conjunto até de um, tinham um dos meus sócios, tinham uma ITM num dos bares deles, por exemplo, e eu valia um por acaso, isso é uma questão engraçada, porque se a Europa estivesse partida em várias moedas, como estava antes do euro, possivelmente as criptomoedas iriam ter alguma... Desculpa, na realidade não está, nem toda a Europa ainda está no euro, como sabe. Europa, peço desculpa, União Europeia, não temos facilidade de circular. Não, mas na União Europeia também, tens a zona euro e tens o resto dos países da União Europeia, portanto, a Polónia, por exemplo, a própria, agora entrou, a Croácia entrou na zona euro também, mas a própria Hungria, eles ainda não estão no euro, não é, e nem fazem ambições de estar, na realidade. Sim. Portanto, portanto, sim, quer dizer, quer dizer, sim, quer dizer, o ecossistema lá é relativamente pequeno, pá, não é tão intenso como nós temos cá em Portugal, e depois vim o ano passado, quer dizer, na realidade há dois anos, no final de 2021, pronto, e foi quando comecei a me envolver cá. Eu, portanto, eu ao entrar, quer dizer, há aqui a parte naturalmente financeira e a parte da especulação, das moedas, etc., pá, e essencialmente à volta de Bitcoin, mas interessou-me, pá, substancialmente a parte do potencial da tecnologia, que permite trazer para estas tais instituições públicas as tais dimensões de transparência, de accountability, de registrabilidade, pá, que é algo que eu quero é de falar até publicamente e de escrever sobre isso, enfim, em vários fóruns de intervenção que fui tendo ao longo dos anos, e que agora tens a possibilidade de, lá está, de criar uma trustless tool, que não depende diretamente da nossa intervenção, ou seja, da minha intervenção humana politizada, se assim o quiseres entender, e portanto, pá, pronto, gostei, o encaixe foi praticamente imediato. Pronto, depois estive a fazer esta transição, pá, vim para cá, para Lisboa, fui pai também, duas vezes, aliás, aqui com o Febrocas, pá, que é também um momento transformador aqui na nossa vida, envolví-me primeiro com a Aliança Portuguesa de Blockchain, onde fui vice-presidente, ali um bocado com as relações institucionais, depois criámos a FACE, também está o Ricardo, não é, Federação das Associações da Criptoeconomia, aliás, também está o peso, não é, através da própria APBC, porque essencialmente entendemos que, como ecossistema, temos aqui um conjunto partilhado de portfólios, nomeadamente nas relações com as instituições, teria testado a digitalização. Era preciso uma voz mais unida entre as instituições. Claro, claro, claro. Bom, sim, até para nós ficarmos, de certa maneira, mais salvaguardados, no sentido de termos uma, se quisermos a tal, um foco, percebes, comuns, de certa maneira, não é? Isso foi agora consagrado. Sim, e diria que tem corrido bastante bem. Não, sim, sim, quer dizer, nós do ponto de vista operativo, conseguimos modificar bastante a proposta de alteração do Orçamento de Estado, em relação aos impostos em sede de IRS para criptoativos, não é? Como vocês provavelmente também terão acompanhado, portanto, nós fomos fazendo a brincadeira. Tivemos bastante bem ouvido nisso e fomos acompanhando aqui no podcast, sim. Sim, 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 pá, e fomos, aliás, nós fomos diretamente responsáveis, há malta que quase que não nos diz, nós poupámos muito dinheiro e muita gente, mediante a proposta inicial de taxar tudo e mais um par de votas, conseguimos, pelo menos, ficar uma proposta minimamente competitiva, quer do ponto de vista do benchmark europeu e mundial, de certa maneira, pá, como essencialmente uma proposta que permite à comunidade que está neste momento, ou em Portugal ou a vir para Portugal, pá, continuar a querer vir para cá e, pá, e fazer projetos, pá, e desenvolver as suas ideias, pá, e interagir, pá, com o mundo da criptoeconomia. Portanto, essa acabou também por ser, portanto, pá, neste caminho também, acabei por ser também convidado para ser co-chair da Fibri, que trata esta relação entre real estate e blockchain, onde também tenho alguns, pá, protoprojetos, eu diria, pá, nessa área. Temos também relatórios, fazemos esse tipo de trabalho, pá, a nível internacional, internacional, a nível mundial, o Fibri é uma... Desculpa, como é que se chama? Chama-se Fibri. Fibri? Sim, sim, com dois S. É uma fundação, quer dizer, tecnicamente é uma fundação com sede na Holanda e depois temos capítulos um pouco no mundo inteiro, não é? Pá, temos uma rede até relativamente consolidada, pá, ali há dois, três grandes pontos, um é o Unique Object Identifier, que é tu inserires numa ou em blockchain todo o período de vida do edificado, ou seja, desde o momento da construção, há todo o live spam, não é, do imobiliário em si, há bastante uma segunda parte que está cada vez mais forte e acho que no futuro vamos assistir a uma explosão que tem a ver com as dinâmicas em torno da tokenização do imobiliário, não é? E tenho vários colegas que estão a fazer isso já de forma consolidada, vai depois uma terceira naturalmente, que é a aceitação de criptoativos no próprio modelo de negócio do imobiliário, não é? Que é uma coisa que também, enfim, paulatinamente já tem vindo aqui a ganhar o seu caminho, onde aliás coloca o belíssimo exemplo português de Braga, não é? Da tal célula, enfim, eles anunciaram como compra, mas é uma permuta, não é? Pronto, tem que, com comprador e vendedor, trataram da sua transação com bitcoin, não é? Nós na Luz também estamos bastante envolvidos nisso, portanto, também qualquer tipo de projeto nesse aspecto são bem-vindos. Temos estado a fazer bastante serviço à comunidade. Claro. Quando temos novos investidores que vêm do estrangeiro e que necessitam de cambiar os fundos para comprar real estate cá, nós fazemos esse serviço. Claro, claro. Quer dizer, ali a diferença é que ambos, ou seja, comprador e vendedor, trabalharam em criptoativos, não é? Certo. Sim, nessa transação específica. Sim, 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 sim. Pronto, de certa maneira, enfim, impulsiona um pouco mais as dinâmicas de adoção de toda, portanto, as ferramentas da própria criptoeconomia. Pronto, e depois, quer dizer, consequentemente, também, naturalmente, tenho a minha consultoria, não é? A minha consultora que fazemos, enfim, algum tipo de projetos, de serviços, de business em relação à comunidade, etc. E, portanto, assim, num sumário mal, não sei se queres mais alguma coisa. Já estava bastante preenchido. Estou em fiquista, vai dar, portanto, isto também tem que, acho que deve ser, de ir publicamente, portanto, já falamos um pouco sobre isso. A Fabry esteve envolvida no CryptoLine Real Estate em Portugal? Na conferência? Não, 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 que eu saiba, não. Não, ok. Mas tu estiveste envolvido nesta conferência? No CryptoLine? CryptoLine Real Estate em Portugal. Ah, sim, sim, sim. Aquele evento aqui há pouco tempo é que... Na CCA? Sim, claro, fui orador lá, sim, 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 sim. Exatamente. Sim, sim, sim. Mas isso tem a ver com outro parceiro que temos, com o parceiro suíço da Zero, tipo uma OTC Premium também muito dedicada ao setor do Real Estate, enfim, para volumes elevados, e que oferece esse tipo de serviços e esse tipo de soluções. Mas, portanto, não ia com a chancela da Fabry. Ok. Estou-lhe dizer, sim, sim, sim. O tema foi esse. Ah, e correu bem, até correu bem especialmente, enfim, eu cheguei em um auditório cheio e, essencialmente, porque era um ambiente de não-nativos, entre aspas, não é? Ou seja, havia pouca gente do espaço Web3, havia muita gente dedicada ao imobiliário. Portanto, este tipo de decisões, que são aquelas que, aliás, na realidade, mais aprecio, porque é quando tu tens mais onboarding com a malta para aquilo que nós estamos a oferecer na área do Web3, não é? Pronto, eu aí, na realidade, até apresentei um projeto que também podemos falar, quer dizer, quero o Pedro, quero o Ricardo, já estão até envolvidos, espero que ainda mais e em breve, que é a questão do mapeamento do ecossistema do Web3 aqui em Portugal, não é? Portanto, eu lhe apresentei algumas propostas, é pá, quer dizer, a minha leitura sobre o estado da arte atual, ou seja, o que é que justifica Portugal estar onde estamos, por um lado, e depois, naturalmente, apresentais algumas grelhas em que identificam as nossas ofertas universitárias, portanto, as nossas exchanges, as próprias associações que estamos aqui a falar, empresas de advogados, as sociedades de advogados, que hoje em dia já têm muita oferta neste tipo de áreas também, pronto, e agora a ideia é fazer do ponto de vista até metodológico, um levantamento, é pá, muito, muito, se quiseres, concreto daquilo, de facto, é o ecossistema que está neste momento, é pá, quer dizer, a poluir de certa maneira o nosso país, não é? De norte a sul, devo dizer, não é? Portanto, é uma coisa que não se verifica exclusivamente em Lisboa, há muita gente em Braga, pá, há muita gente, pá, no Porto, mais e mais, aliás, pá, espalhados, conheço malta da Lourinhã, pá, malta que está nos Algarves, pá, malta nas ilhas, pá, e portanto, acho que é importante nós sabermos bem, é pá, o que é que somos, não é? Ou seja, não necessariamente os portugueses têm startups e empresas cá registradas, portanto, não falávamos com ninguém, mas essencialmente as pessoas que operam no território português nas suas diversas dimensões. Por exemplo, lá estávamos há pouco a falar em óbvio com o Kiko, pá, como é que está o ecossistema de Monero aqui em Portugal, pá, portanto, a ideia também é apanharmos um pouco aqui o pessoal que cá está, não é? Pronto, pá, portanto, pegar nas comunidades e nas empresas, meter tudo num repositório. Fazer uma análise. É pá, assim, pá, porque isto é... Passar um ex-podido. Então, pá, e tem tanto a gente que diz isso. Não, por acaso, isso é um trabalho que faz bastante sentido e é necessário, porque pá, eu não tinha noção que trabalhava tanta gente em Portugal antes de iniciarmos o podcast e perceber que existe mesmo muita gente a trabalhar e a fazer coisas diferentes e comunidades que às vezes estão mais despercebidas. Eu e o Kiko temos mais ou menos noção do que é que se passa com a comunidade de Monero, mas tu, por exemplo, estás completamente à par porque a comunidade está um bocado fechada em si e às tantas é preciso estas comunidades ficarem um bocado mais abertas e darem-se a conhecer, até para chegar nas mães pessoal. Sim, mas isso é como dizer, terminamos já, eu simultaneamente também sou aqui co-founder do Capítulo Lisboa da Off-Chain, também me estavas a perguntar um pouco o que é que fazemos nessas matérias. Pai, fazemos necessariamente eventos para comunidades com diversas linhas, entre aspas, não é? Portanto, nós agora, para dar um exemplo, nós começámos umas conjunções que chamámos In Real Life Series. Ah, se calhar antes disso, explica-nos o que é que é a Off-Chain. Já percebi que não é uma coisa só portuguesa, nós falámos isso em Off-Chain. Off-Chain é, quer dizer, essencialmente são estas dinâmicas de meet-ups e de community building, não é? A Off-Chain é a Off-Chain global, portanto ela está espalhada e disseminada um pouco com capítulos no mundo inteiro, está muito ativa na zona da China, Hong Kong, a zona ali da Ásia, não é? Do extremo oriente. Cá na Europa, talvez identificaria ali Paris, Berlim, Londres, talvez Milão também, Varsóvia, de certa maneira. E cá, nós realmente até, enfim, parece mal estar a falar um pouco sobre isto, mas, pá, pelo menos os nossos colegas internacionais, pá, estão sempre muito, pá, não darei como, estão sempre muito atentos àquilo que nós estamos cá a fazer. Até por várias razões. Para já, por um lado, acho que o que fazemos tem tido qualidade, pá, tem tido muito, pá, até sequência, fazemos muitos eventos, fazemos dois, três eventos, quatro eventos por mês. O que, para quem vem de fora, é retreiro. É uma coisa que eu não sei se o Pedro, pá, e o Ricardo têm vindo a entender isso. E no outro dia tivemos também na abertura de mais um co-working para o Web3, no Civil Labs aqui em Lisboa. Certo. E eles estavam extremamente impressionados como é que 100 pessoas estavam lá para uma coisa do Web3. Quando no dia anterior tínhamos tido seis eventos do Web3 em Lisboa. Um deles foi feito por nós, da Off-Chain, fizemos uma coisa sobre o CEF, que são de papéis, não é, da papelada, pá, deste tipo de enquadramento, que era, pá, que para nós tem interesse para a comunidade, muito por aquilo que estávamos a dizer, há muita malta estrangeira, muita malta non-new, pá, que tem este tipo de preocupações, mas ainda agora com o anúncio do final do Golden Visa, pá, deste tipo de transformações. Nós tínhamos 50 pessoas no nosso evento. Era uma coisa absolutamente, entre aspas, banal, pá, que, pronto. E, portanto, aquilo que me preocupa às vezes é o inverso, é saber o que é que se passa nos outros sítios. Portanto, eu perguntava aos tipos da, aos suízes, mas ouve lá, se vocês organizaram lá um evento, vão o quê? Três gatos pingados? Então, mas que raio da ecossistema que vocês atontem para aí? Eu não sei como é que é em Barcelona, Kiko, podes aqui, se quiser, dar aqui um raporte. Como é que estão as dinâmicas da ecossistema aí? Diz lá, vá, os meetups onde tu vais, quantas pessoas é que lá estão? Não, não fui a muitos, mas há alguns eventos, e grandes, meetups, pá, que eu soubesse, não havia muitos, mas também não procurei, para ser honesto. Por acaso, Portugal está... Mas acredito que haja, e havia, eu conheci alguns projetos que estavam cá, mas que entretanto saíram. Ok, 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 sabes porquê, não? Pá, eu acho que por causa do bear, a malta foi procurar sítios onde o nível de vida não é tão alto como aqui. Claro, claro, faz sentido. Que muitos recebem em cripto, não é? Sim, 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 sim. Ou têm grande parte das suas poupanças em cripto. Inconvenientes. Falando de eventos, por acaso, Portugal está repleto, e eventos até com alguma atração. O último que eu fui, acho que foi dos maximalistas no Porto, e estavam lá, o quê? 20 pessoas, para o primeiro evento. Não foi nada, pá, achei excelente para o primeiro evento. Descobri que em Coimbra agora também, volta e meia, já se juntam. Se calhar é uma comunidade que está a crescer. E, pá, Lisboa e Porto, está sempre com alguma coisa a acontecer. Temos feito aqui um esforço para tentar publicitar o que é que tem acontecido. Eu acho que um, se calhar o Zé, é a pessoa ideal para nos dizer, não é, que a gente procura os eventos para publicitar os nossos queridos ouvintes. Na realidade, hoje são todos no evento Bright. Vai tudo para o evento Bright, não é? Para o evento Bright, sim, sim, sim. Com raríssimas exceções, está tudo no evento. Estou a falar dos meetups, naturalmente, não é? Sim, sim, sim. Pois tens agora, pá, em breve, o que é que vai ver? Tens a NFC, a Non-Fugible Conference. Vais ter uma que é épica, também acho que vai ter interessante. Há uma que se está ali a fazer, pá, mas, enfim, ainda não estou a perceber bem que tipo de, também, estou a apresentar com o exemplo, uma esposa muito grande, pá, mas ainda estou um bocado para, put my finger on it. Pai, pois tens a silly season, não é? Com o Nearcon, com o Filecon, com a Itlisban, com o Web Summit, quer dizer, depois, a partir de setembro, outubro, é... É tudo. É uma desgraça. Não, não, é mesmo uma desgraça. Portanto, aqui acho que não tanto, lá está, quer dizer, é um pouco... Por isso é que eu acho que esta questão do mapeamento é importante para termos números, sabes? Porque estes números são aqueles que nós vamos usar pelas duas instituições. Era um pouco o que eu estava a falar quando começámos a nossa conversa com a questão destes cristais benchmarks, não é? Destes flagship projects. Portanto, é importante que esta malta comece a olhar para nós, pá, com, se quiseres, pá, com... munidos de uma informação bem trabalhada, pá, que possam dizer que já são milhares de pessoas que estão a trabalhar em Portugal em Web3. Com alto valor acrescentado, pá, pá, pronto, e com potencial de crescimento no futuro brutal, pá, e comece a olhar para nós, pá, pelo menos não... Não nos cortem as contas bancárias, não é, Ricardo? Sim. Exato. Mas deixem-nos trabalhar. Deixem-nos trabalhar. Claro. Mas isso, estavas a falar de Barcelona, o que eu sinto é que Lisboa não fica nada atrás e provavelmente tem muito mais eventos do que Barcelona tem. Barcelona, se calhar, tem alguns maiores, mas acontecem, tipo, duas vezes por ano ou três. Mas depois, assim, com a regularidade que Lisboa tem, eu acho que, neste momento, na Europa... Lisboa, neste momento, tem pelo menos dois meets semanais, em dias diferentes. Não me recordo agora do nome deles, mas... Se calhar, em Londres ou em Berlim, ainda deves ter mais atividade que Lisboa, mas não sei se Lisboa há de ficar também muito atrás, muito mais atrás do que isso. Oh, Malman, eu digo já, temos nós, Off-Chain, tens a Chilibank, tens a Denite, tens a CryptoMondays, tens a Web3Go, que é uma nota também ucraniana, tens agora um dos meus novos do Based in Lisboa, também fazem eventos, e acho que tens a Web3Lab, também está a fazer eventos, com a Maria, só assim de cabeça. Sim. Muita coisa a acontecer. Nós temos de falar entre nós, naquela, para não ouvir estes overlappings, pá, mas... E quais é que são os melhores? Já agora, diz-nos lá. É, pá, vai escrever um... Estes overlappings é que convém trabalhar nisso. Estava a dar o modo para dizer-te que era... É, Off-Chain. É, tens a dizer que é Off-Chain. Uma coisa que eu, se calhar, queria aqui refletar, é que a maior parte destes eventos são em inglês, apesar de haver sempre português, não é? Nós temos, na realidade, voltar com exemplos, geralmente, e mesmo assim também não é verdade, pá, porque eu diria que fora de Lisboa é capaz que é mais fácil ter eventos em português, em algumas eventos universitárias, etc. Pá, cá em Lisboa é diferente, é difícil porque, de facto, a audiência... Comunidade internacional é muito. É muito internacional, lá está, pá. É mesmo muito internacional. Ou o orador, por exemplo, este da CCA, um dos oradores era inglês, inglês e francês, portanto, naturalmente ele não fala português, está a endereçar a plateia, em inglês, não é? É pá, e pronto, assim, pois a maior parte deles, a comunidade, quer dizer, é muito internacional. Faz sentido. Mas agora para os nossos ouvintes que nos estiverem a ouvir, eu acredito que a maior parte safa-se no inglês, mas mesmo que não se safem muito bem e tenham interesse em participar nos eventos, bom, não é mesmo, porque há sempre pessoal que fala português e vocês safam-se. Não precisam exclusivamente de saber falar inglês para conseguirem participar e desfrutar, estarem com a comunidade. Ou, por outro lado, vão aprender inglês. E vão aprender... Mas podem aprender inglês nos mitos, que é mais interessante. Certo. Estou só a dizer, vão aprender inglês, que faz falta. Bem, portanto, o senhor vai querer escrever fora, não sei se isto está a afetar, mas fazia uma mensagem para o teu editor. Alex, tens de cortar a chuva também. Más sensação. E nós temos que mandar depois no final do episódio um banner ao Zé, que é para que vai-se constipar. Então, e mais coisas. Fala-lhes da Block4U, uma empresa de consultoria. O que é que vocês fazem? Pá, falamos com clientes que querem entrar essencialmente no mundo web3. Essencialmente é isso. Mas eu sou uma empresa, sei lá, sou um agricultor que já está aqui da horta e vou falar com vocês que querem entrar para o web3. O que é que vocês fazem? Claro, querem organizar o terreno deles. Nós falamos. É fazer RF3s para registro de proveniência para estar a vender os pepinos do mercado biológico. A gente fala com eles. NFT por vaca. Sim. Mas não de uma dinâmica técnica, quer dizer, como disse há pouco, quer dizer, full disclaimer, sou estudiador, sou um cientista social, não é? Portanto, a mim preocupam as relações institucionais e preocupam-me todas as estratégias de adoção das ferramentas web3 hoje em dia ao dispor e aquelas que estão a ser desenvolvidas. Portanto, o que procuro é ter bons parceiros, como tenho com o Pedro, como tenho com o Ricardo, enfim, vocês conhecidos agora, desculpem, Kiko e Malma. Mas, pronto, quer dizer, pessoas que tenham, de facto, projetos consolidados, está bom, depois fazer as pontes, para, de facto, criar mais e mais oportunidades para a adoção. Essencialmente é isso. Os vossos tipos de clientes, tipo de pessoas é que costumam ir até com vocês a pedir a consultoria que necessitem? Isso vai variando. De facto, é um play, quer dizer, acaba por ser uma coisa, já tive mal tapar, ligado a NFT, se entende agora bastante. Ligado à parte também da promoção, portanto, a parte educativa e capacitação, também temos tido. Nós temos agora um projeto, por exemplo, com a AIP, com a Associação Industrial Portuguesa, no sentido, e acho que o Pedro também estava nisto, e acho que tu também, Ricardo, se não estavas, depois falo contigo, que é no sentido de mostrar e demonstrar web free for corporate. E, portanto, ali a ideia, essencialmente, é nós, vamos ver se eu ali fazer uma corredoria nos quatro momentos, um à volta do metaverse, outro à volta de NFTs, outro à volta de tokenização e DAOs, e outro à volta de web free day, ou seja, open web free day, pronto, é que tinha um conjunto de convidados, lá está, gente que já tem projetos consolidados, já tem mercado, já tem clientes. Não estamos a falar de early stage startups, falar coisas que vão ser desenvolvidas, não é uma sessão de pitch, atenção, é uma sessão, entre aspas, de venda, de apresentação de produto, portanto, é que a ideia ali, naturalmente, era para o universo da AIP apresentar o que cada um está a fazer, e colocar, naturalmente, à disposição, enfim, desta, eles são 50 mil membros, não é? Colocar à disposição dos associados deles, a possibilidade de utilizarem os produtos que nós estamos ali a promover, portanto, acabou por ser ali, o conceito é um bocado, é quase como uma feira de produtos que nós estamos ali a colocar, não é? Portanto, de empresa, e lá está, quer dizer, íamos fazer sessões metaversa, quer dizer, íamos ali a apresentar várias soluções, no sentido de criar esta ponta entre o Web 2 e o Web 3, de certa maneira. Portanto, este é um exemplo concreto que posso aqui adentrar, há uns que não posso adentrar, pelo menos deste momento, ou ainda em fase embrionária, ou em fase de business development, mas, quer dizer, a postura é um pouco esta, ok? Ou seja, colocar a Web 3, se quiseres, ao serviço da população em geral. Ok, boa. Já ver, o que é que achas que falta para a população em geral conseguir chegar à Web 3? Já falámos há um bocado de empresas tipo a... Ou se calhar, ou que projetos já tens visto que ligam mais com o dia-a-dia das pessoas e que fazem uma melhor ligação com o mercado tradicional? Bem, eu acho que a questão dos NFTs acaba por ser a questão mais simples. Se quiseres explicar, não é? No primeiro momento. Tem que ser um Simless Unboarding e tem, naturalmente, que estar... Tem que haver uma corredoria de conteúdos assertiva. Ou seja, tens que perceber o que é que tu estás a receber. Eu há um ano, se calhar um ano e meio, era muito adepto do, entre aspas, do que eu chamava do Walleting, ou seja, mais e mais wallets para as pessoas. Pai, hoje em dia já não estou muito aí. Acho que deves ter formas Simless de fazeres os teus claims. Pai, já tens. Por exemplo, a Malta da Calde Class faz isso bem. Trabalho muito com o Filipe nesse aspecto. Porque tu podes fazer o teu claim. Naturalmente ele fica com a NFT em custódia. Mas podes fazer apenas com o seu... Portanto, com o login do teu e-mail. Portanto, isso... Tens, naturalmente, depois a possibilidade sempre ao teu lado de utilizares a carteira, naturalmente, e depois fazes o mínimo para a tua carteira. E isso pode e deve ser assim, não é? Ou seja, devemos criar, de facto, mais e mais wallets em circulação. Enfim, num futuro, enfim, a médio e longo prazo, não é? Mas no futuro, a longo prazo, para um primeiro onboarding, acho que é essencial que as coisas não sejam complicadas, não é? Onde é que está a tomar a massa? Se não estás, vai buscar, faz não sei o quê, vai à Binance, abre conta, vai à Luso Digital, abre conta, faz não sei lá onde, arranja a cripto, vem aqui, depois o resto do airdrop e depois é pá. Não. Tem que ser coisas simples. Porque é um produto. As pessoas querem coisas, as pessoas que consomem produtos simples. Acho que, bom, Pedro, o que vocês fazem no Real Fever é simples. Qualquer pessoa pode lá chegar e consumir, ponto. Hoje em dia, com o social login, por cima, acho que cartão de crédito também, por exemplo, diria que sim. Exatamente, exatamente. Sim, exatamente. Agora, obrigar a malta a ter monero, enfim, não é o caso, mas a ter NIR ou a ter o que seja, a entrar num ecossistema, quer dizer, acho que estás a criar ali obstáculos que as pessoas, pá, naturalmente, o attention span hoje em dia já é diminuto. A capacidade de tu, enfim, resolves problemas complexos é cada vez, enfim, menos alcançável. E, portanto, quer dizer, isto tem que ser tudo a um, dois cliques de distância. Já falámos bastante disso aqui, que acho que o nosso ecossistema precisa melhorar mais, é mesmo a user experience, facilitar esse tipo de interações, deixando a possibilidade sempre de terem as chaves dos seus próprios fundos, mas nós temos que estar cientes de que é sempre mais complicado e que é necessária a educação para chegar a esse ponto. Depois cria aqui uma barreira, não é? Passarmos sempre pelo lado da custódia, costuma ser mais fácil e dando sempre a possibilidade ao cliente, ao utilizador. Sim, 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 mas eu acrescentava aqui duas coisas. Uma é muito o que estás a dizer, ou seja, um foco no produto e não apenas na tech, que muitas vezes existe, e bem, atenção, geralmente sem tech não tens produto, mas quando tens um foco excessivo na tech, muitos founders são techies, muitas empresas, muitas startups são quase extremamente techies e muitas vezes falta-lhes de facto de conseguirem dar este depósito. E depois outro que eu continuo a dizer, que é a corrigoria de conteúdos. Tiveste o célebre exemplo da Comissão Europeia, conseguiu gastar 300 ou 400 capas para fazer o metaverso e uma festa, tiveram lá, tivemos nós os cinco lá dentro. E era bem gaste. Não, não estava lá ninguém, não comunicaram, não tinham community building, community organizer, não utilizavam se calhar as ferramentas certas, ninguém soube daquilo, pá, ou seja, o produto não foi bem, é que não houve uma corrigoria de tudo aquilo. Ainda vivemos muito à volta das comunidades e temos que ter isso em conta. Claro, 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 claro. Mas acho que estamos a fazer um bom caminho, atenção. Acho que já se, pelo menos aqui no ecossistema nacional, aquilo que tenho vindo a encontrar, acho que já temos coisas que conseguimos estar a colocar cá fora, muitas delas já tomamos aqui os exemplos, naturalmente. Sim, mas às vezes acho que os projetos são um bocado presentes dos dois mundos, querem ser web 3, mas isso tem trade-offs, e alguns erros que estavas a dizer, é preciso adquirir o token, é preciso instalar a wallet, é preciso ter keys e não sei o quê, ou então passar a ser uma coisa muito mais, como tu dizias, quase chave na mão, em que clique, clique, mas depois aí não sei em que ponto é que a blockchain continua a fazer sentido ou não, e em que ponto é que a coisa quebra um bocadinho. Quebra a essência. Não, porque a questão é que, imagina, quando estás a dizer a questão do, tens que instalar a metamask, tens que fazer custódia, tens que não sei o quê, pá, é verdade, é chato, mas quando tiras isso, o que fica é um ebay, uma amazon, uma paypal, uma... percebes? Sim, não existe. Há um ponto, percebes, aqui é preciso ter algum cuidado, porque senão a alternativa é um bocado aquilo que já existia, percebes? E isso é web 2, e pá, isso já existe, e já está feito, e... Está bem, mas tu estás a criar isto em infraestruturas do Web 3, podem não estar totalmente ativadas, são duas coisas diferentes. E deixam também chamar-te a atenção do seguinte. Pronto, porque é isso, e era isso que eu estava a dizer, nós estamos aqui, meio termo, em que... Nem é carne, nem é peixe. Pois, nem é web 2, nem é web 3, está um bocado mais ou menos no, não é, as questões estão assim mais ou menos nas duas. Mas para uma coisa, olha para isto do ponto de vista histórico, e olha para outras disrupções tecnológicas que tu tiveste nos últimos 100, 150 anos. Quando apareceu o carro, os carros, sabes quando é que aparecem, não é? No final do século XIX, não é? Começa a ouvir umas coisas e tal, a malta começa-se a mexer. Sabes quando é que chegaram as primeiras leis, cartas de condução? Ah, quem imagina. 1930, 40? 1930, 40, exatamente. Tiveste 30 anos para a malta pensar, olha, continua de cavalo, mas há que gaste de carro, agora vou meter mais no carro, agora vou atravessar a estrada desta maneira, etc, etc, etc. Ou seja, tiveste momentos em que a disrupção assusta, pá, tens clusters, nativos daquela própria tecnologia, que estão a utilizá-la, como tens também aqui no E3, tens partes híbridas, não é? Em que a malta vai de um lado para o outro, não é? Destas próprias disrupções tecnológicas e pá, e depois tens uma adoção massiva. Mas isto é um processo gradual, não é um processo revolucionário, para usar a bocado aqui as nossas, a terminologia do PREC, isto não é um processo revolucionário em curso, isto é um processo evolutivo em curso, de certa maneira. Por isso é que é importante nós sabermos o que é que estamos a fazer, os parceiros que nós nos relacionamos, que nos apresentamos, exatamente para tu saberes fazer esse filtro. Porque o tipo que vais apresentar, que possa ter o NFT em custódia, é um tipo que consegues validar, não só pela parte tecnológica e pela arquitetura que ele está a construir por trás, todas as possibilidades que ele te dá para entrares em Web3, com a tua metamassa ou qualquer outra aula, percebes? Mas também é um tipo, tu sabes, que vai perdurar, pá, pelo menos, enfim, no futuro próximo do projeto que ele está a ter procurado desenvolver. E não é ali um rug pull qualquer, aliás, espera de uma esquina marota, percebes? Mas isso, a responsabilidade também é nossa, do ecossistema, atenção. Nós sabermos nos apresentar, pá, construir, pá, lá está, desculpa estar outra vez a chamar-te aqui, Pedro, mas pronto, o que vocês estão a fazer na Uriah Fibler é muito isso. Pá, eu diria que, pelo menos a minha visão é um bocadinho dar a escolha, ou seja, pá, eu vou sempre utilizar o nosso sistema com metamassa, não é, não me preocupo com logins, mas concordo que, pá, é muito mais fácil de tudo. Mas é possível usar sem metamassa? Pá, até certo ponto é, não é, até certo ponto é tu consegues, tu consegues… Consegues fazer compra sem metamassa? Sim, tu consegues fazer a compra, tu consegues fazer a compra de tokens, consegues fazer, pá, praticamente o processo todo, não digo todo, obviamente, mas consegues fazer uma grande parte do processo, pá, já sem conhecer mesmo cripturas, obviamente, pá, é algum momento do tempo que se quiseres ser dos teus ativos vais ter de entrar em cripto e de perceber como é que isso funciona, mas pronto, mas pelo menos tens a opção, diria. E, pá, vais ter que aprender, mas sim, eu acho que o que vocês estão a dizer faz-me todo o sentido, que é o facto de, ao início não tens que aprender, podes confiar num rio de fibra, ou como é que sentes qualquer para ter os teus fundos, mas a revolução é que tens a… Qualquer não, atenção, temos aqui o Ricardo, como é que penses qualquer. Pá, eu deixo tudo na luz, não sei como é que vocês deixam os vossos fundos, eu tenho os meus fundos na luz. Não, mas aí, totalmente, desculpa, quando tu acaba… Não, queria só dizer que a revolução aqui é que temos a opção de ter em nossa posse. Podemos usar o banco, vamos fazer conta que a luz é um banco, podemos usar a luz com um banco, porque nos facilita em alguns casos e pode ter uma user experience melhor, mas se eu quiser ser dono dos meus fundos, posso transferi-los a qualquer momento para mim, desde que a luz deixe. Eu acho que aí a parte importante é que tem que partir da exchange ou da empresa ou o que seja incentivar os clientes a fazer isso, o que até agora, tem sido um pouco difícil porque é, obviamente, contra a natura, porque como é que exchange faz dinheiro é com os fundos dos clientes na plataforma e tem pouco interesse em incentivar as pessoas a tirar de lá as moedas. Então, obviamente que isso não tem sido algo muito… Promovível. Não tem financiado, no entanto, mesmo no caso da própria Binance, eles agora têm apostado bastante mais na parte dos DEX e lá da rede deles do ESC e têm algumas carteiras não custodiais em que têm investido, portanto, teria que se calhar esse panorama até está a mudar um bocado, em que as exchanges passam a ser provedoras de liquidez num mercado descentralizado mais do que simplesmente, enfim, exchanges completamente custodiais. Claro. E temos projetos como o AutorChain que tenta fazer uma exchange de forma descentralizada, em que nem sequer tens uma parte central. Existem opções para todos os gostos, vamos dizer, dessa forma. Sim. Como deve ser a tecnologia, na realidade. Concordo. Ok. Plenamente, de acordo. José, diz-me uma coisa. Eu estou curioso sobre a tua entrada em cripto. Como é que foi, tipo, porquê que entraste em cripto, o que é que te fez apaixonar por cripto, ou porquê que quiseres-te vir trabalhar para cripto, etc. Tipo, como é que foi a tua entrada e como é que foi o teu percurso dentro de cripto para… Qual foi a tua paixão? O que é que custaste aqui dentro? A minha paixão, que isso é a coisa mais chata do mundo para dizer aqui nestes tipos de espaços, pá, mas aqui a minha paixão é institucional. Essencialmente é isso. Quer dizer, eu sempre estudei em instituições políticas. Trabalhei, aliás, dei, posso dizer, sem citar, eu cheguei a dar um exemplo para suceder em campanhas eleitorais, que tinha-me envolvido em várias, de se colocar online e live todas as despesas de campanha. Isso parece uma ótima… Não, não, isto é uma lá palice, porque os partidos políticos, depois das campanhas, têm que apresentar ao tribunal o seu relatório, não é, de gastos da própria campanha em si. Podem simplesmente publicá-lo se quiserem. Mas a minha sugestão era fazer isto live, ou seja, fazias um outdoor, pagavas o outdoor, tinhas a fatura no teu site. Verificação, percebes, é pá, accountability, tudo o que tu quiseres meter. E já fazia isto, isto foi há 15 anos, atenção, não foi anteontem, e nem foi um blockchain, não vi nada disso. Portanto, para responder à tua pergunta, Pedro, eu na realidade sempre tive esta paixão pela transparência, porque aí é que tu consegues, por um lado, atacar, é pá, as dinâmicas de corrupção, enfim, não podemos falar horas sobre isto. Acho que há coisas que são, se quiseres, inerentes à natureza humana, atenção, e que não vale a pena tocar, pá, mas a grande corrupção, pá, de certa maneira, é aquilo que nos limita muito a nossa liberdade. A carga de impostos que nós temos cá hoje, pá, é também justificada, naturalmente, por um conjunto de fugas, pá, que nós temos vindo a assistir. A desigualdade e a inigualdade social partem também muito deste tipo de pressupostos. Portanto, se nós conseguimos resolver, ajudando, parte dos problemas através de uma aplicação tecnológica que é independente da intervenção humana, por exemplo, eu cheguei a dar na altura a sugestão de termos um outro portal de transparência numa blockchain. As contratações públicas, naturalmente, numa blockchain. E qualquer pessoa pode ir lá ver o que é, como é que está o processo. Sem saber o que está... As instituições públicas fazem todo sentido. Claro, desculpa. Sim, 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 mas eu concordo. É óbvio, portanto, o meu gancho sempre foi muito esse, naturalmente. E depois, naturalmente, toda a dinâmica de ponto e de redes, que é uma coisa que isso também tem muito, eu trabalho já em várias áreas, quer do ponto de vista de história, de ciência política, vários momentos do próprio, se quisermos, ciclo da historiografia, e, portanto, sempre tive, pá, curiosidade de ver coisas novas, quer dizer, e como senti social, uma coisa que eu costumo dizer, pá, nomeadamente se formos bem capacitados, nós conseguimos entrar em seis meses em qualquer tópico, de certa maneira. Quer dizer, não vou ser um coder, não vou sequer propor a ser o coder, pá, mas consigo fazer ali uma comparativa, uma comparação, um chamado literature review com um olhar crítico, pá, que consigo falar minimamente sobre as aplicações desta tecnologia, não é? De certa maneira. E, pronto, e depois, a partir daí, pá, procurar, não é? Quer dizer, com a rede de contatos, com a capacidade que nós temos para procurar, se quiseres até colocar isto numa dinâmica demonstrável, chegar a quem direito e expor estas matérias. Eu dou-te, aliás, dois exemplos. Eu escrevi, pá, já vai para dois anos e tal, acho eu, um artigo sobre como Portugal devia ter uma estratégia de blockchain nacional, em que fiz todo o roadmap daquilo, publiquei na altura, estava escrevendo a visão, pá, exatamente nesse sentido, não é? Pá, e tinha a parte dos inquéritos, capacitação da máquina pública, envolvendo as comunidades, pá, usar alguns use cases e etc. Até escrevi isso depois do, hoje, Ministro da Economia, do Costa Silva, ter feito também aquela coisa do plano de recuperação e resiliência, não sei se vocês pegaram nisso, mas ele identificava ali blockchain em dois momentos, uma na questão geral da reestabilidade e depois dava o exemplo concreto do lítio, português. Pronto, e eu até peguei nisso e disse, olha, você até falou disto bem, mas podia ter ido um bocado mais à frente, pronto, e depois faço um conjunto de artigos sobre isso. E depois, mais recente, fiz um artigo também, já não me lembro se tu assinaste ou não, e tu também, Ricardo, que foi, fiz uma análise aos programas eleitorais dos partidos políticos antes das últimas eleições, sobre as questões também blockchain. Pronto, e depois fiz um artigo que foi assinado por muita gente da nossa comunidade, pá, e que essencialmente defendia que a Web3 pode e deve ser entendida como um motor de desenvolvimento do país, por tudo aquilo que nós temos estado a falar, não é? Ou seja, por todo o valor acrescentado que isto traz, pá, a um conjunto de comunidade alargadíssima, desde o developer, pá, até a malta do marketing, pá, a malta de cura de reação de conteúdos, pá, instituições, etc, etc, pá, mas porque essencialmente nós estamos a viver, desculpa por formular, estamos potencialmente a voltar a viver aquilo que possa ser um período áureo da nossa história. Ainda hoje estava a ter uma conversa também, em que estávamos a identificar exatamente como nós há 500 anos transformámos Lisboa, Portugal, no centro do mundo. Lisboa na altura, não sei se vocês têm noção disto, nós éramos a primeira cidade multicultural, cosmopolita, de alcance mundial, era Lisboa. No século XV, no século XVI. E que vem... Calma, mas isto vem porque tu tiveste uma estratégia pensada, neste caso do ponto de vista institucional, liderada ou iniciada pelo Infanto Henrique, que o gajo faz um think tank internacional, em que vai buscar cartógrafos italianos, pá, vai buscar a malta que fazia o deserto do Sara, pá, na rota das caravanas e etc, os navegadores do Atlântico Norte, malta do Mediterrâneo, mete-os todos aqui e a pensar, o que é que sai disto? Sai a nau. A nau portuguesa é uma revolução tecnológica na arte da navegação. Não sei se vocês têm noção disto. Isto é feito cá e colocou-nos no mundo. Ora, se olhares para aquilo que nós temos hoje no ecossistema nacional, nós estamos a fazer o mais difícil. Já fizemos. Quer meter cá toda a gente. Estão cá as revelas de topo, pá, estão cá as conferências de topo, high-network and the vigils, fundadores, pá, está cá tudo. Sim, agora como é a parte mais difícil que ele está a fazer? É pá, então agora vamos pôr para pagar peça, caralho. Eu costumo dizer muitas vezes, e agora termino também com isto, se nós queremos ser entendidos como indústria, temos que nos saber comportar como as indústrias comportam. Portanto, temos que nos organizar, pá, e temos que fazer produto, naturalmente, pá, e temos que ir aí à luta, pá. À caça. À caça. É isso. E houve um trabalho muito bem feito, a parte da face, em fazer com que a lei que estava para sair, não fosse tão... Sim. Tão má. É, mas aí acho que tivemos um ótimo trabalho. Por exemplo, tínhamos uma ótima task force, pá, deixa-me, pá. O malta que estava no nosso task force é a malta que escreve os livros de fiscal. Exato. Então, para teres a ideia de, pá, conseguimos aí, pá, pronto, a baixa, pá, pronto, aqui da, 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 das maiores sociedades de advogados, pá, aqui do país, na realidade, era, era bastante representativa a nossa, a nossa task force, pá, e acho que aí demonstramos uma vez mais, de facto, estamos bem capacitados para, para ter a leitura certa, num sítio certo, para procurarmos, pelo menos, dar as linhas daquele caminho que precisamos estar a seguir. Se o faremos ou não, estamos aqui a nós agora para, pá, para continuar o trabalho, potencialmente é isso. Sim, é, continua. Tinhas-nos dito, tinhas-nos dito no início que pertencias à Aliança, ainda estás? Não, 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 não. Até não estás? Exatamente porque, pá, pedi-me concentrar no Face, porque, quer dizer, o que eu estou a dizer, como deves entender, a ideia aqui é tu teres uma, uma, uma postura comum. E, portanto, não me entendi bem ficar apenas encostado numa das pernas, de certa maneira, enfim, vamos bem com toda a gente, e com quem colabora, aliás, diariamente, posso dizer-te, mas, quer dizer, aqui a ideia, de facto, temos aqui uma, uma estrutura comum, um tronco comum, para, pá, para encaixar toda esta, toda esta ambição que nós estamos aqui. Pai, tu, se calhar, explica-nos como é que funciona a Face. Eu tinha a ideia que, que era a junção da, de três, três... A Face, quer dizer, é... Mas, pelos vistos, é mais do que isso. Podes pertener-se apenas à Face. Não, quer dizer, na realidade, ainda não. Portanto, deixa lá ser concreto. A Face é uma mutação de interesses, que, enfim, por estarmos em várias reuniões ao mesmo tempo, decidimos que fazia mais sentido, do ponto de vista comunitário, comunicativo, que a Face existisse, ok? E apresentámos-nos em setembro, ok? Pá, logo a seguir, saiu o orçamento de Estado. Portanto, nós já estávamos a seguir, junto à CEA, pá, o que é que podia ser, o que é que podíamos antever. Pai, lembro-me de terem algumas reuniões e saímos lá, pá, e a tentar fazer um thumbs up, thumbs down, e não tínhamos propriamente a noção de que íamos avançar com a proposta do final a seguir. Que era uma proposta bárbara, como vocês certamente perceberam, não é? Cachar NFT, escritura para cripto, DeFi, quer dizer, é tudo e mais um par de votos. E, pá, e, portanto, aí tivemos, naturalmente, que agir rapidamente e em força, como costumam dizer, pronto, então concentrámos-nos muito na resolução dessa situação, quer, enfim, a continuar as relações que temos com o próprio Governo, quer também, depois, consequentemente, em âmbito parlamentar, porque o orçamento, apesar de apresentar pelo Governo, ele é aprovado em âmbito parlamentar, em diversos partidos, inclusive o Partido Socialista, não é? Naturalmente, podem colocar mais propostas, etc, etc, e depois aquilo tudo é votado, ao rende de ato final, pronto, e depois é a aprovação final. Sim, desenvolver vários contactos no âmbito parlamentar com as várias instituições. Com os vários lados políticos envolvidos. E, nesse sentido, aí apresentávamos-nos sempre como fez-se, ok? Pronto, agora, falta decidir o que é que iremos estar a fazer, nós estamos, às vezes, estamos em fase de pré-DAL, portanto, estamos aqui um bocado, a ambição continua lá, pronto, agora estamos, quer dizer, vocês sabem como é que nós estamos aqui no ecossistema, que é tudo em 1500, não é? Sim, a ideia é sempre, enfim, pelo menos aqui em termos regulatórios ou políticos, etc, é tentar participar na maioria das iniciativas, ou no mais iniciativas possível. Sim, sim, sim. É esse o objetivo, também já tivemos uma participação conjunta em diplomas do Banco de Portugal. Exatamente, é um outro exemplo. Pronto, portanto, é mesmo essa a ideia, é ver onde é que a participação conjunta nos traz mais vantagens. Sim, 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 no Banco de Portugal estiveste muito envolvido, a questão também da lei das startups também procurou-se dar ali alguns talks, portanto, temos estado a procurar fazer esse trabalho um pouco mais na sombra, portanto, ainda é uma coisa assim de grande exposição mediática, também não é esse o que seja a ambição neste momento, e depois ver como é que a coisa se monta, essencialmente é isso. Para os nossos ouvintes, se quiserem fazer a vossa voz ser ouvida, inscrevam-se numa das associações que, pá, é a melhor forma, é juntar-nos todos. Ao contrário do que se costuma dizer que as criptomoedas ou cripto não é isto, que isto é uma parte muito institucional. se não fosse a face, se calhar estávamos neste momento bastante piores em Portugal do que do que estamos, portanto, estas associações fazem sentido e se vocês não participarem nelas também não têm uma voz ativa, ou pelo menos têm muito menos força. Sim, é muito fácil. O Twitter só não chega. É o lema antigo de se não participaram não se queixem. Exato. Mas deixa-me sobre isto, Tom Alman, também chamar a atenção, uma vez, quando avançámos com este mapeamento do ecossistema, convido naturalmente toda a gente a preencher o próprio inquérito, porque isto é exatamente uma oportunidade dessas vozes serem captadas e depois serem naturalmente integradas e trabalhadas no futuro. O propósito é exatamente este, ou seja, o inquérito não pretende apenas identificar quem tem startups, não, pretende identificar quem está em Portugal e interessado em Web3, essencialmente é isso. E a inscrição nas associações também é uma forma de dar peso à área em si e dizer que há pessoas na área que querem ser representadas. Claro. Portanto, força e escolham uma das três associações, que é a APBC, a Aliança, qual é que é a outra? Instituto de Economy. E Economy. Sim. E passo-me parte da Face. E é isso. Estamos quase a chegar ao final. Antes de eu fazer pergunta do Pisa Day, vocês têm mais alguma coisa que queriam-me perguntar, Zé? Que eventos é que tens, proximamente? Tens algo marcado? Sim, eu estava a dizer, nós fizemos neste âmbito off-chain, aquela que chamamos o Inuit Live Series. Fizemos uma primeira sobre a questão dos impostos, em que estava a Joana da Cunha de Almeida, da ANTAS, do António Rocha, da CS Associados, que fizeram parte dos dois, na realidade, da nossa Task Force. E o Mário Moura, que tem uma ótima empresa de contabilidade. Ali era muito hands-on. Nós tivemos, lá está, umas 100 pessoas, tivemos 140 perguntas lá da malta, porque era tudo a perguntar, e é que eu vou pagar os impostos. Portanto, eu acho que vamos repetir isso. Vamos também repetir a questão do CEF e da questão da, até para a questão agora do Golden Visa e etc, também já estamos a planear isso. Vamos fazer também uma agora, iremos fazer uns booklongs, ou seja, alguma malta ligada a nós, por exemplo, um amigo meu fez agora um livro de Metaverse, o Luís Bravo Martins, que está um livro muito bom para fazer ali um mitiotra. Pai, queremos fazer também uma ação para crianças, portanto, Pedro, aponta-te aí, pá, queremos fazer ali, estamos a pensar a ir à Serafina, que tem ali um parque para o Eito, portanto, e juntar ali um bocado a malta, para também fazer um kit friendly day, percebe? Pai, e depois estamos a dar imenso apoio agora, ao Itporto, por exemplo, pá, a NFC também, pá, a malta da Epic, pá, portanto, o roadmap é, pá, é forte, é forte. Por exemplo, o que deseja acontecer. Diz-me uma coisa, qual é que é a tua perspectiva, já agora isto já é uma pergunta mais pessoal, acerca de moedas com capacidade para privacidade, visto que estava já há pouco a falar nas benefícios da transparência do blockchain? Tens alguma opinião? Pai, quer dizer, acho que estamos aqui, naturalmente, o monero para falar sobre o assunto, não é? Portanto, não quero estar a entrar aqui nestas áreas. Acho que vai ser um problema em termos da EML e de relação. Isso vai ter que ser enquadrado de alguma maneira, porque um dos problemas... Sim, mas é a pergunta ao contrário, em três momentos de transparência não te assusta a demasiada transparência da blockchain em termos de violações da privacidade, que também é um direito fundamental? Mais uma vez, sim, não. Ou seja, há-te por um lado, se tu entenderes o que é que é necessário, isto faz lembrar daquela questão do gato ao pardo, não sei se vocês viram o filme, mas é uma parte que eles dizem que é preciso que nada mude para que tudo fique igual, não é? Ou desculpa, é preciso que mude alguma coisa para que tudo fique igual. Isto para dizer o quê? Se nós pudéssemos pensar numa adoção mais maciça, nomeadamente a nível institucional, eu acho bem que o MICA, ou o MICAR, como alguns chamam, portanto, exista. Ou seja, este tipo de enquadramento relatório, ele é necessário, até para, por um lado, limpar alguns maus atores, para dar mais confiança ao mercado, investidores, consumidores, etc. Portanto, por aí. Portanto, eu acho que isto é importante. Pode estar a falar destas questões de blockchain versus DLTs. Portanto, eu também concordo contigo, nem todos os projetos necessitam do potencial tecnológico que a tecnologia em si te oferece. E, portanto, eu também não sou... Então, eu falo mais a questão de, imagina, na Europa também já tivemos recentemente o GDPR, não é? Certo. A coleção de dados, etc. Portanto, há um ponto aqui na blockchain em que se propõe o problema de... A transparência total também traz problemas de privacidade para os utilizadores. E, no mundo em que a data vale mais que o petróleo, não é? Já nos últimos cinco anos foi o caso. Esta data gerada pelas blockchains também vai valer dinheiro. Portanto, e até que ponto é que... Já vale. Já vale. Até que ponto é que depois também não há atropelamento dos direitos fundamentais das pessoas que vão ser por privacidade. Certamente, em termos de identidade, as questões relacionadas com o SSI vão, em teoria, pelo menos procurar resolver parte dessas situações. Acho que o que pode acontecer é que tu vais ter, enfim, como tens hoje em dia, na realidade, isso não são coisas novas, mas vais ter universos paralelos. Tens universos fiat em cash, tens universos fiat em que é tudo digital. Isso vai-te acontecer. Se calhar, em algumas geografias, algumas jurisprudências, com algumas exchanges, se calhar tens de fazer uma demonstração total, por exemplo, da província das tuas moedas. Talvez, ou seja, já não o ter utilizado. Não sei se a tua pergunta, no sentido de que tipo de enquadramento relatório deve haver, por exemplo, para casos com a Monero, ou como é que eles vão ser pensados no futuro, ou se eles vão ter espaço para a existência. Espaço para a existência é que as vão ter sempre, de certa maneira. Agora, a parte do enquadramento relatório, não sei, honestamente, é uma questão de ver como é que nós evoluímos. Há duas coisas sobre isso que queria chamar a atenção. A primeira, e o Mica, acaba por ser um bocado o refleto disso, pelo menos no espaço europeu, as dinâmicas relatórias são lentas. O Mica é uma fotografia de 2017, como vocês sabem, não é? Portanto, conseguimos chegar agora a acordos passados 4, 5 anos. O que, por um lado, é bom, porque significa que tens de ter algum tempo, até de um olhar mais maduro, para aquilo que possam ser as potenciais implicações tecnológicas, no sentido, depois, enfim, de criar e formar os enquadramentos relatórios necessários. Mas, por outro lado, quer dizer, o Mica chega agora e não tens nada de FAI, os NFTs, a tecnologia depois dá outro salto, de certa maneira. E, portanto, eu não acho mal que tínhamos que ter este tempo, de certa maneira. Por outro lado, é a tal, eu ponho a responsabilidade também do nosso lado. Ou seja, do lado do ecossistema, é na forma como consegue criar as pontes de diálogo necessárias com as instituições. Por um lado, para as capacitar, para entenderem até a tua linguagem quando as abordas, ok? E depois, por outro lado, também ajudá-los, naturalmente, nesta mesma capacitação relatória, para que possam considerar exatamente as questões que estou agora a colocar. Não sei se me fiz entender. Kiko, ficaste mais trabalhado? Sim, sim, não, 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 não. A minha questão era mais, no outro sentido, mas lá está. Eu acho que acabaste por não responder à pergunta do Kiko, sinceramente. Mas era o objetivo era esse. Claro, o objetivo era esse, claro. Ele era à volta. Para sair é, porque não sou o relador, quer dizer, não sou o próprio... Portanto, é uma questão mais apreciativa, de certa maneira. Acho que é um caminho que, se quiseres, ponho de outra maneira. Da mesma forma, como o Mica, portanto, vai de 17 e chegou agora, nós, se calhar, neste momento, estamos a abrir a porta para as questões que estás a colocar, para termos 3, 4 anos até as conseguirmos enquadrar do ponto de vista relatório. Percebeste agora? Sim, sim, sim. Pronto. Respondi ou não? Continuei sem... Epá, comprem todos, Moner, que é para eles não conseguirem banir, por favor. E para o preço subir, que eu quero vender. Zé, falas-lhes do teu Pisa Day. A primeira vez que gastaste Bitcoin, ou alguma coisa, ou alguma coisa, ou alguma cripto em algo, para o teu uso de fruto, tens? Ou é só comprar para guardar para sempre? Para pagar a renda, naturalmente. Pagas a renda em cripto? Não paga a renda em cripto, mas já troquei cripto para pagar a renda. Sei se estás a querer dizer, por exemplo. Não, mas uso direto. Existe? Pegas em cripto, aí das a alguém, troca de um produto ou serviço. Epá, na China fiz algumas coisas dessas. Estão a tentar lembrar o quê, cara? Acho que trouxe lá umas merdas. O que é que eu trouxe de lá? Não eram os pandas, irmão. Mas sim, mas cá é raro. Se me estás a perguntar em âmbito europeu... Primeira vez que te lembrasses de fazer. Não marcou. Mas comprar pandas com cripto é brutal. Tenho que usar também no consultório há muitos anos e era isso. Eles pagaram assim e tiram-me na altura. Pai, usámos lá em qualquer merda. Mas já não me lembro. Pai, isto do Covid não dá a cabo de um gajo, não? Já passou. Ok, olha, obrigado por ter estado connosco. Tenho só uma pergunta para fazer que é... Até para a semana que vem o BTC vai subir ou vai cair. Para saber como é que é que faz os nossos ouvintes. Vai subir. Pai, pessoal, compreem todos o Bitcoin. Isso é só o financial advising, um disclaimer, etc, etc. Olha, obrigado por ter estado connosco. Olha, o gráfico acabou de ser, por isso. Capaz de ter razão. Vai subir, sim. Vai subir. Olha, obrigado por ter estado connosco. Nada. Pessoal, vai ficar com os links na descrição para te seguir e acompanhar os teus projetos. Eventos. Estamos para a semana no ETH Porto. O Cripto Café vai estar lá a 75%. O Zé Partida também vai estar. Portanto, 4 quintos do pessoal que está neste podcast vai estar no Cripto Café. Só uma vez até que não. Apareçam no... Vai estar no Cripto Café? No Cripto Café não. No ETH Porto. E está no Cripto Café. Portanto, apareçam-me por lá e paguem-nos um copo. Nós agradecemos. Ou dois, se quiserem dois ou três. Exatamente. E para eventos. Vão ao Eventbrite que... Fechei-me, tem por lá muita coisa. Está tudo. Sim, sim, sim. É o ETH. Agora é... É o Cripto Café. Exatamente. E de Porto é que é a concentração de esforços. Vamos lá todos. Um agradecimento ao nosso podcast, que o Zé, por coincidências da vida, está a gravar no meio do furacão. Vocês já ouviram uns ventos durante a gravação, mas isto está horrível. O Alex conseguiu admirar aqui bastante do som. Então, se tiverem a pensar em fazer um podcast, se tiverem um podcast e precisarem de edição de áudio, podem falar com ele, que ele aceita a Cripto. É isso. Obrigado, pessoal. O vosso. E até para a semana. Exatamente. Está bem. Obrigado. Um abraço a todos. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.